Falando em saúde, agora em Bauru vai ser feito um mutirão, atenção, para vacinar as crianças contra polio e o sarampo. É que a imunização está abaixo da meta que foi estipulada. Por conta disso, a Prefeitura vai intensificar a vacinação amanhã e também no domingo. Uma sala de vacinação vazia. Apenas a funcionária aguardando pais e as crianças que precisam tomar as vacinas contra poliomielite e o sarampo. Durante quase uma hora, tempo em que ficamos na unidade do centro da cidade, ninguém apareceu. Cena preocupante, por causa do momento arriscado pelo qual o país passa. Em entrevista coletiva, o secretário municipal de saúde explicou que o Brasil voltou a registrar casos das duas doenças. Sobre o sarampo, por exemplo, em 2018 já são 1.400 pessoas infectadas. Em 2016 e 2017 não houve registros. Por isso, o Ministério da Saúde prorrogou as campanhas de vacinação. Bauru elaborou um plano próprio em que 14 bairros de várias regiões da cidade terão atenção especial. Bauru tem hoje 17.185 crianças dentro dessa faixa etária. São aquelas que já completaram um ano e que ainda são menores de cinco. No caso da poliomielite, a cidade já vacinou 83%. No do sarampo, 82,92%. Ou seja, falta só um pouquinho para atingir a meta, no caso das duas doenças, que é de 95%. Portanto, é hora de intensificar. No final de semana, ao sábado, a Secretaria Municipal de Saúde vai fazer a busca ativa. Ou seja, nós vamos de casa em casa realizando a vacinação das crianças, principalmente nos bairros onde tem o maior número de crianças e a maior necessidade de vacinação. No domingo, nós vamos abrir todas as unidades básicas de saúde, todos os postos de saúde, para fazer a vacinação das crianças, das 8 da manhã às 17 horas. Além disso, nós teremos unidades que vão ficar em pontos estratégicos da cidade, de maior concentração, para promover a vacinação dos menores. O promotor da infância e juventude acompanhou a apresentação do plano elaborado pelo município e fez um alerta. O poder público tem, sim, uma grande parcela de responsabilidade, mas os pais irresponsáveis podem ter problemas se insistirem em não levar as crianças para tomar as vacinas. Como disse, a doutrina da proteção integral cobra todos, a sociedade de um modo geral. Então, o tripé é sociedade, poder público e família. Então, eu não tenho filho. Bom, não tenho filho, mas eu faço parte de uma sociedade. Então, eu também posso divulgar isso junto ao meu vizinho, divulgar junto aos meus parentes, né? Ah, eu sou pai. Bom, então, como pai eu tenho obrigação, eu sou da família. A Associação Paulista de Medicina também se uniu ao município para que a meta seja atingida. Segundo o presidente, não dá para admitir que doenças, já erradicadas no Brasil, tenham voltado a surgir. O vírus da poli e o vírus do salão não sofreram mutação. Nós sabemos como tratar. Não houveram grandes mudanças, né, Fogolim, desde esses últimos tempos. Então, é muito importante a gente aproveitar esse momento. E a Associação Paulista de Medicina se coloca à disposição e vamos trabalhar cada vez, sempre juntos e cada vez mais. A campanha maciça e ostensiva tem também um outro objetivo. Lutar e vencer falsas informações. Nós sabemos que tem contra-informação, ou seja, muitas vezes a rede social divulga que não é para vacinar. Eu considero isso como um crime sanitário. Enfatizo e peço a todos os pais responsáveis, levem seus filhos para vacinar contra a poliomielite e contra o sarampo. Brasil já foi um país que erradicou a doença e temos que voltar a este padrão de vacinação.